Fala aí galera, beleza? Sou o Big Jack, bem-vindos a mais um vídeo! E hoje eu tô aqui com mais um vídeo que eu não sei quanto tempo demorará Mas nós temos um problema Qual é esse problema? É basicamente ter um Goblin Army vindo do Oeste E cara, isso daí é bem ruim Porque eu estava no... Caralho, agora que eu vi, eu tô cheio de item Eu tava no Blood Moon ali, vocês viram no episódio passado Eu tô gravando tudo isso aqui direto Deu um mó rolê o bagulho e tal, pá Mas... Caralho, um outro... De outro lado, caralho, pô no cu Qual que é o problema aqui que eu estou tendo? Basicamente, fodeu Fodeu, fodeu, fodeu Deixa eu colocar aqui O que eu tenho que fazer Uma parada Que vai foder Mas eu vou fazer o seguinte, ó Vou fazer o esquemão, mano O esquemão aqui é o Big Jack do esquemão Então, beleza Ai, caralho Eu não lembrava de você Você morre Então, é o seguinte A gente abre aqui a portinha E deixa eles virem E, cara Aqui, ó Esquemão, mano Então, vamos lá O Goblin Army, na verdade Acho que não é um que é muito difícil, não Eu vou... Eu vou tentar ir de boa Ai, caralho Eu vou tentar ir de boa Aqui Vamos ver a bosta que dá, né Mas eu já vi que os caras Eles spawnaram lá Do outro lado Eu tenho uns caras Vindo da puta que pariu Vou pra arena, né E... Caralho, eu não consigo guardar nada Basicamente, tem um item aqui que eu peguei Que foi esse chapéu aqui Eu vou usá-lo Ele me deixa muito estilo Com de Drácula E eu ainda fico com a barba, mano Então Eu vou usá-lo E isso daí, inclusive, é bom Porque... Dá espaço no inventário, né Então, vamos lá Vamos ver o que dá Deixa eu usar um buff aqui Usar um pote Usar um rolê todo Que, cara, tá meio complicado, né O foda é que os bichos, eles são burros Eles não sobem aqui As flechas sobem aqui E, cara, eu juro que não tinham flechas antes Juro que... Que antes era só um maguinho lá Porque eu, na verdade, quando começou o vídeo Teve um mago Eu tinha me confundido com o... São os outros Eles são... Piratas, se eu não me engano Os piratas são muito mais tranquilos Às vezes tem um bicho que é, tipo, super forte Aí você faz o esquemão Que eu fiz lá Aí, pô, é... É uma delícia, cara Que aí é só você pegar Fazer o esquemão E... E pronto, tá ligado? Você não precisa fazer mais nada Vamos ver se aqui Se eu consigo sobreviver O bom do Goblin Army É que, teoricamente, ele dá uns itens, né Mas, caralho Eu não peguei nenhum item até agora Então, o meu inventário Tá super cheio, mas Não tá, aparentemente, cheio o suficiente Também o Mosquete que eu deixei Cara, o Mosquete, ele... Ele dá dano Mas, cara, é muito lento Então, é foda Então, eu tô com... 16, também é... Como chama? Fallen Stars E, caralho Eu tava no Blood Moon E eu não sei Acho que o Blood Moon Ele dá mais estrela Porque eu tava andando Teve uma hora que eu peguei, tipo, umas 10 Sei lá, numa andada Assim, foi... Cara, tranquilão, tá ligado? Ai, caralho Essa porra de ser flecha não bloqueia, mano Caralho, essa porra bloqueia flecha Que esquema Mas a minha arma não ataca tão rápido Pra bloquear também Todos os... Os maconheiros lá E se eu ficar aqui? É bom? Ai, caralho Não, não, não mata o Guide, não, tio Deixa o Guide em paz Mentira, pode matar Que ele não foi da puta Do caralho Não deu pra nada Esse... Obeso Então, vamos lá Espero que eu não morra Porque... Se eu morrer é ruim, né? Eu tenho só mais um Buff Que merda Eu tinha comprado 4, se eu não me engano Eu tô com mais um E o Goblin Army Não tá... Não tá páreo pra mim, não Eu sou... Mano, eu sou o Conde Drácula, velho Eu venho aqui Com um de Drácula Com um Wolverino Porque eu tenho um... Aqui, se vocês notarem Eu tenho um... Uma garra, velho Sou Wolverino, mano Recupero o Life E dou a espadada É o Wolverino no último filme dele Aquele filme merda dele Não que os outros não sejam merdas, né? Mas tudo bem O cara tem as Katana ali Cheio dos japonês Tal pá Então, vamos lá Vamos matar os bichos, tio O bom de matar os bichos assim Tipo, de você não... Não simplesmente ignorar o Goblin Army Porque se eu não me engano Se você tiver embaixo Tipo, cavando Muito pra baixo Eles não vêm Mas... Cara, eu tô com um Gold Quase dois Eu peguei um pouquinho do Bloodmon, né? Vamos ser realistas Mas não foi tanto assim Eu não devo ter pego nem um Gold lá Se eu não me engano O bom é que... Grana fácil, né? E era pra ver uns itens também Mas não tão vindo Caralho Pera de me matar, velho E porra Fora que a minha life também Tá indo pro caralho Tipo... Já? Fora que a minha life Tá indo pro caralho E os caras morreram Defeated Chupa essa, mano Defeated... Mano, sério Todas as vezes que você perde Tinha que trocar pra C Fudeu Melhor tradução do universo GTA V Fora que eu não consigo Colocar em português pra PC Mas tudo bem Que basicamente Eles morreram Eu não sei se vai vir outro Porque eu tinha falado Que tinha um vindo do oeste Veio um do leste E aparentemente Não vai vir outro O que é bem bom Então deixa eu colocar aqui as tochas Fazer o esquema das tochas Tio Então vamos lá Escrever essa parada Ok Caralho Ah, vai tomar no cu Me quebrar nas portas, velho Que animais Ah, sim Os goblins quebram portas É, então é meio foda Esse esquema aqui Não tá ajudando muito Não muito Tá ajudando Mas não muito Puta, spike balls Que delícia, cara Ah, esse item aqui É de jogar normal É... Spike balls são boas Bem boas Acreditem Elas são excelentes O foda é que eu não sei Onde colocar Eu vou fazer o seguinte Eu vou tirar esse porte Deixo aqui Aí Eu deixo do lado aqui Tá ok Ótimo Então basicamente Foi isso o vídeo, gente Eu tava aqui jogando Normalmente Tá o paz e... E veio Bobbling Arm Do nada Então Eu já vou terminando Uma dica aqui pra vocês É... Por que que eu tenho Dois silvers de 100? Basicamente Quando você morre Você dropa A metade Arredondada pra cima Da sua grana Ah, ficou pra fora Tracha Vem cá Vem cá Então tipo Se você morrer com 100 de gold Por exemplo Você... 100 de gold Ou 100 de qualquer unidade Vai pra 50 Só que por exemplo Se você morrer com 3 Vai pra 1 Então Se eu tiver uma moeda de gold Ela some Se eu tiver 100 de silver Vira 50 Pelo menos Então uma tática aí Pra quem não conhece É boa? É boa Serve Pra mim serve Então Basicamente é isso Valeu Falou